Vamos falar agora da operação da Polícia Federal em parceria com a Receita Federal, a operação Alcatraz deflagrada ontem e que investiga fraude em licitações e desvio de recursos públicos aqui em Santa Catarina. Nesta quinta-feira, 11 pessoas foram presas. O repórter Marcos Franzoni já vem para conversar com a gente agora. Essa informação caiu feito bomba em Santa Catarina. A gente começou o dia acompanhando uma mobilização da Polícia Federal, mas a gente não tinha ideia do tamanho que essa operação tomaria ao longo da manhã. Foram cumpridos mandados de busca e apreensão em residências, empresas, escritórios de advocacia, inclusive na residência do presidente da Assembleia Legislativa, Júlio Garcia, do PSD. A gente ouviu os envolvidos, a gente procurou também informações sobre os presos, os 11 presos que foram levados inicialmente para a sede da Polícia Federal em Florianópolis e depois aqueles que tinham prisões há mais tempo, que deveriam ficar presos há mais tempo, a preventiva, já foram encaminhados para o sistema prisional de Santa Catarina. Muito bem, já já o Cláudio Prisco está aqui com a gente para comentar essa informação, as novidades. A gente vai trazer agora a lista com os nomes dos 11 presos nesta operação. Advogados, servidores públicos, empresários. Marcos Franzoni, que bom que você apareceu aqui para conversar comigo, Marcos Franzoni. Tudo bem? Conta para a gente aqui os detalhes dessa operação. Quem são os presos, Marcos Franzoni? Bom dia, Fernando. Bom dia a todos. A informação sobre os 11 presos que teriam sido presos na Operação Alcatraz é do Jornal Notícias do Dia, aqui de Florianópolis. A informação teria vindo da primeira vara federal de Florianópolis, da juíza Janaína Cassol. Nós entramos em contato hoje pela manhã com a assessoria da juíza, que não confirmou o nome dos 11 presos. Contudo, alguns nomes já eram de conhecimento e nós podemos confirmar pelo menos 3 deles, que são os nomes de Nelson Napp Jr., ex-secretário adjunto da Secretaria de Estado da Administração, Luiz Resman, ex-presidente da EPAGRE e Michele Guerra, advogada. Veja agora os 11 nomes. A Justiça determinou a prisão de 11 investigados. Sete prisões são preventivas. Estão nesta situação Luiz Ademir Resman, ex-presidente da EPAGRE, Nelson Castelo Branco Napp Jr., ex-secretário adjunto de Estado da Administração e ex-diretor de Tecnologia da Assembleia Legislativa, Danilo Pereira, ex-gerente de Informação da EPAGRE e diretor de Governança Eletrônica da Secretaria de Estado da Administração, Fabrício José Florencio Margarido, representante da empresa Digital Net, Maurício Rosa Barbosa, empresário, sócio da empresa Intuitiva Tecnologia e da empresa de fachada BRM Soluções, Flávia Coelho Verlich, esposa de Maurício Barbosa, sócia da empresa Intuitiva Tecnologia e ligada à empresa de fachada BW Soluções, além de Michele Oliveira da Silva Guerra, advogada e membro da Junta Comercial de Santa Catarina. As prisões temporárias foram quatro. Estão nesta situação Edson Nunes de Vicenzi, gerente de projetos da Diretoria de Governança Eletrônica da Secretaria de Estado da Administração, Fábio Lunardi Farias, gerente de informações da EPAGRE, Luiz Carlos Pereira Maroso, gerente de redes de comunicação da Diretoria de Governança Eletrônica da Secretaria de Estado da Administração, e Renato Degal, gerente de tecnologia da Informação e Governança Eletrônica e gerente de projetos da Secretaria de Estado da Administração. Os servidores públicos presos foram afastados de suas funções. A Operação Alcatraz tem outros alvos, pelo menos outros oito nomes estão sendo investigados pela Polícia Federal. Nós estamos tentando confirmar esses oito nomes e assim que tivermos a obtenção, a confirmação desses dados, obviamente nos nossos telejornais estaremos apresentando. Já está confirmado, contudo, o nome de Lúcia de Fátima Garcia. Ela foi, inclusive, exonerada hoje do seu cargo de secretária Junta de Administração na Prefeitura de Florianópolis. Júlia é, ou melhor, Lúcia, é ex-assistente de Nelson Napp Jr., o ex-secretário de Ajunto de Administração do Estado. E é irmã de Júlio Garcia, que é deputado e presidente da Assembleia Legislativa e que teve a casa e o sítio alvos da investigação no dia de ontem. Por nota, o deputado disse desconhecer as razões pelas quais faz parte, tem o seu nome envolvido nas investigações. O deputado não quis comentar o possível envolvimento de sua irmã. A Prefeitura de Florianópolis confirmou a exoneração de Lúcia Garcia após um comunicado feito pela Justiça Federal. Disse ainda que as suspeitas de possível envolvimento com irregularidades não dizem respeito à administração municipal. A defesa de Michele Guerra disse apenas que a prisão da advogada foi ilegal e sem justificativa. A defesa de Nelson Napp Jr. disse que examina o processo, que é bastante extenso e complexo, e que foca, neste momento, na liberdade de seu cliente. Não quis, contudo, apresentar um contraponto. Nós não conseguimos contato com a defesa dos outros envolvidos. O UDAP, Departamento de Administração Prisional do Estado, confirmou que recebeu seis presos oriundos da Operação Alcatraz. Quatro são homens, duas são mulheres. Eles estão presos no Complexo da Agronômica em Florianópolis. Obrigado, Franzoni. Ao vivo com as informações, as últimas da Operação Alcatraz, que prendeu 11 pessoas no Estado. Há suspeita de sonegação fiscal. Empresas de fachada tiravam notas frias. Contratos com o governo do Estado. Só de sonegação a Receita Federal. Hélio Iprisco fala em 100 milhões de reais. Outros 35 milhões de reais teriam sido desviados do governo. Claro que é uma investigação da Polícia Federal com a Receita Federal. A gente trouxe o nome de alguns dos presos e também dos investigados. Estou aqui com Hélio Costa, nosso comentarista, e também Cláudio Iprisco, para isso, que sabe tudo da política. O que dizer, hein, Prisco, dessas novas informações? Boa tarde. Boa tarde, Hélio. Boa tarde, Fernando. Ainda é muito cedo, né? A operação foi desencadeada ontem. Não se tem ainda maiores informações. Consta, segundo a informação do Franzoni, que oito outras pessoas, além dos 11 presos, que estão sendo investigadas. É necessário saber quem são essas pessoas. Agora, uma informação que citei, extraoficial, é que algumas personalidades políticas já foram chamadas à sede da Polícia Federal. É porque o... E prestaram esclarecimentos. Quando eu falo em personalidade, só para completar, Hélio, porque ali nós temos apenas, basicamente, empresários, advogados e servidores. Em terceiro escalão, né? Exato. Quando eu falo personalidades, é ex-secretários de Estado. Não sei se ex-governadores, pelo menos um, já prestou depoimento. A Polícia Federal ontem, ao final da tarde. Então, agora tem que se aguardar as primeiras investigações para ver aonde vai chegar. Ainda é muito cedo, porque nem o Ministério Público, Hélio, foi acionado, muito menos a Justiça. Ainda está no campo da investigação, muito embora essa investigação tenha mais de dois anos. Agora, temos que observar o desenrolar dos acontecimentos. O Ministério Público, ele foi, já entrou. Claro, porque se já saiu a preventiva do pessoal, é porque já houve... Sim, mas eu me refiro... Já houve uma manifestação do Ministério Público favorável... Para chamar e prender. Eu estou falando o desdobramento depois disso, né? O desdobramento vai longe, gente. Porque aí, começaram a puxar, vieram os siris pequenos. Terceiro escalão, pessoal que fazia negociação. A partir de agora, a partir de agora, segundo informações que eu recebi, vai vir o Guerra Azul, o Guerra Azul, ou Guerra Azul, como chama o manezinho, o sirisão. Aquele que mete a mão. Porque a Receita Federal é a que começou a haver irregularidades nas declarações de renda. Está entendendo? E acionou a Polícia Federal. Para dar uma olhadinha. Mas isso... Isso lá em fevereiro, 17. Ainda querem tirar... Ainda querem tirar o poder... Diminuir o poder do auditor fiscal. Está lá em Brasília, Leila. É verdade. Está lá em Brasília, quer diminuir... Votou a favor? Não, não. Votamos ainda? Não, na Câmara. É, mas foi contra, claro. Contra, tem que deixar. E a informação é que vem mais gente... Porque depois passa para a Tarrafa. Tarrafa aí já vem cação, já vem coisa grande. Coisa grande porque até agora ninguém explicou quem fez o quê. Amando de quem. Está entendendo? Esse pessoal estava amando de alguém. Em termos de uma máfia que agia nos bastidores do... E o período... Do poder administrativo. O período é longo, não é? São investigações por irregularidades que teriam sido cometidas. De 2009, portanto, o último ano do governo Luiz Henrique da Silveira, mas não era ele mais o governador, ele já havia renunciado para concorrer ao Senado, assumir o vice. De 2009 até 2018. Ou seja, até ano passado. Não tem nada a ver com o atual governo, não é? E isso agora tem que vir à luz dos esclarecimentos. A polícia tem que apresentar todos os levantamentos para a Justiça. O Ministério Público vai ser acionado, evidentemente. E agora vamos aguardar, não é? É prematuro a gente já fazer um... Um vaticínio. É, um vaticínio. Ou dizer o que é, o que não é. Eu faço vaticínio o seguinte. Até porque estaríamos, poderíamos estar cometendo alguma injustiça, não é? Nós estamos falando no nome de ninguém. Mas se abrir realmente todo o esquema, vai se descobrir muito mais coisa lá, de 10 anos. Já 10 anos. Vai se descobrir com certeza. Inquéritos que começaram e não foram concluídos por falta de provas, tá, tá. Isso vão ser tudo reabridos e pode vir. Pode vir. E esse pessoal, vamos e vemos. É o principal ladrão, cara. É o principal ladrão porque ele mete a mão no bolso de todo mundo, de todos os catarinenses que pagam impostos, que hoje tem dificuldade na mobilidade urbana. O governo atual pegou o cofre vazio. Vazio por quê? É. Porque ele vai. E para encerrar, Fernando, eu só diria o seguinte, que na operação Lava Jato, a investigação começou num viés. E no início da investigação, obtiveram informações que conduziu a Lava Jato para um outro rumo e uma outra direção. Então, às vezes, a Polícia Federal vai em busca de algo relacionado a essa questão específica, de notas fiscais frias, contratos superfaturados, mas na busca e apreensão pode encontrar outras coisas que conduzem a operação para outras coisas. Já, já, a gente volta a falar desse assunto. É por isso que lá em Brasília votaram para tirar o COAF do Sérgio Moro. Para perder poder de investigação. Aí fica a pergunta, quem tem medo de Sérgio Moro? Você tem? Eu não. Não. Também não tem. Tranquilinho, todo dia. Quem tem medo de Sérgio Moro? Porque tiraram o COAF do Ministério da Justiça. Meio dia, 20 minutos. Assim você ficou sabendo o que pensa Hélio Costa e também o que pensa Cláudio Prisco Paraíso com relação a essa operação que caiu feito bomba em Santa Catarina ontem. Pelo menos 11 presos investigam a insonegação fiscal. Desvio de recursos públicos no Estado. É só uma investigação por enquanto. Ninguém foi denunciado. Mas 11 pessoas continuam presas. A gente acompanha o decorrer das investigações. Uma ironia do destino, né? A operação ocorre justamente no dia em que, em Porto Alegre, estava em andamento o julgamento da operação Moeda Verde. Moeda Verde. Já ocorreu há mais de 10 anos aqui em Santa Catarina. Estava todo mundo pensando, ah, não vai dar nada, não vai dar nada. Agora começou a entrar. E aí o circo pegou fogo, foi aqui mesmo com outras histórias. Agora é o seguinte, né? A Polícia Federal que investiga e que mostra quem são realmente os mandantes. Porque esses que foram presos aí sozinhos, eles não faziam nada. Se faziam alguma coisa, sozinhos não faziam. Agora tem que ver, faziam ou não faziam. E o seguinte, se faziam, sozinhos não estávam. Quem fez o quê? Exato. Obrigado, Hélio. Por enquanto, obrigado.